Já sei, vou ter que foder as trombas ao padre, que é assim, vou ter um casamento aqui duas semanas, estão-me a ver, e eu vou, vou de fato, colete, sapato de vela e tal, o cap, para trás, ó filho. Estão-me a ver, e eu vou chegar à igreja e vai dizer, olha lá, meu menino, não posso sair aqui de cap, olha lá, meu menino, não posso aí andar a foda-crianças, estás a perceber? Que é mesmo assim que eles fazem essa merda, bro! Isso não se faz, mano! E ele vai olhar para mim, ó bro, e ele vai olhar para mim, como é que é? E o quê? Não me entendeste? Tá, o bode no seu padre, uma esquerda. Logo, ele tumba a cabeça no altar, ali, esvaiar-se em sangue no chão, não é que, ó filho da puta, julho que ele está a puxar aquela tirinha branca, que eles costumam ter... Filho da puta! E ele faz um último cumprimento ao nosso senhor, e eu, já vais, ó porto, pega-me nas esmolas, tumba-me a roubar as esmolas ao padre, lá vou eu para a internet comprar o do cap. Estás a perceber? Vou eu a sair da igreja com as esmolas na mão, quem é que está lá ao fundo? Meu menino Jesus Cristo. Fazer aquela pausa. Ó bro... Eu, ó bro, tu é que não estás a par, ó filho, estás a ver essa croa que tens aí na cabeça? Falta-lhe uma pala.